Oferecimento SAMEL Planos de Saúde APA Móveis, Pensou Imóveis, Pensou APA Móveis GBR Componentes da Amazônia Clínica Mais Vida, Clínica Médica e Medicina Ocupacional Gratidão a vocês que nos acompanham em todas as nossas iniciativas Um grande, mais um grande e forte abraço a cada um de vocês Um osso para o povo da luta Muito obrigado pela sua audiência, obrigado mesmo Você que está nos dando a satisfação de estarmos juntos Entrando no seu celular, entrando na sua residência Para nós é uma grande felicidade, é uma grande satisfação E a gente sempre gosta de dizer gratidão Porque você nos dá a oportunidade de estarmos juntos E você já sabe, nós estamos comemorando 25 anos Do Jornal Mascate, o segundo tabloide do Brasil E dia 16 de setembro é o ponto culminante É o dia de apagar as velhinhas São 25 anos de muita informação E claro, muita confusão Até porque aqui é crau, a porrada é seca Então tem gente que não gosta mais Tem gente que adora, está ligadinho conosco E agora, nesse formato digital É de Manaus para o Amazonas, para o Brasil E para o mundo todo Até para a galáxia, a galáxia total Porque onde tem internet Está lá o Grupo Mascate Está lá o Jornal Mascate Está a TV Mascate Todas as nossas redes sociais Você já sabe, vai lá no nosso canal no YouTube Se inscreve, clica no sininho de notificações Por quê? Porque o aniversário é do Jornal Mascate Mas o maior premiado é você Todos os prêmios desse ano de 2022 São vocês que estão ganhando Então vai lá, se inscreve Nós já estamos chegando aí a 15 mil inscritos E você é quem nos dá essa satisfação Curte, compartilha, se inscreve no canal Fica ligadinho, porque o que não faltam São novidades Presta atenção no que você vai ver No segundo bloco Hoje o papo é com Eduardo Jacarezinho Se liga aí Olá, boa tarde Me chamo Eduardo Castro Mas como Jacarezinho Sou atleta de MMA, profissional E hoje eu sou repórter do Mega Fight por um dia Então estamos aqui com o atleta aqui Albert Boica Fazer uma entrevista com ele aqui Que é guerreiro do norte Então, Albert É Albert Boica Porque surgiu um Vocês viajaram pra Quari Você e seu mestre E surgiu um apelido lá De Durium Me explica um pouco isso aí Que eu quero saber Para não ser te explicado não O mestre não presta, entendeu O mestre Se tu vai ser lá da frente dele O mestre bagunça mesmo E foi isso, entendeu Tá certo É isso, corta Beleza? Tá aí você vai ver tudo isso aí Com esse cara que está se preparando Se preparando muito Porque tem cinturão E tem mil dólares na parada Vamos para um rápido intervalo E voltamos já já Vamos e voltamos Todas as tribos estão se reunindo Para viver quatro dias De muita música No centro histórico da cidade Seja qual for o seu estilo Você vai cantar e dançar No Som Manaus Passo a Passo 2022 De 3 a 6 de setembro Você vai curtir shows de artistas nacionais De vários estilos musicais Ver a apresentação de muitos artistas locais E vai dançar com a atração internacional Crianças e público religioso terão um dia só deles Além de muita diversão e arte Você também vai se deliciar com pratos dos melhores chefes de Manaus Som Manaus Passo a Passo 2022 De 3 a 6 de setembro Todo mundo vem Prefeitura de Manaus Coragem e solidariedade Palavras que retratam fielmente o desempenho da Samel na pandemia Criamos e doamos a Cápsula Vanessa Que ajudou a salvar vidas E no momento mais difícil para o Amazonas Fomos os primeiros a fretar quatro aviões com cilindros de oxigênio Para doar ao estado e municípios Além dos resultados altamente positivos e satisfatórios Com as pesquisas da Proxalutamida E na luta pela vida Fomos além Samel O cuidado que a sua saúde merece Só esta semana Só esta semana na Rapa Móveis Você vai comprar kit cozinha em aço Com cinco portas Por R$ 999 Armário multiuso com espelho Por R$ 699 A Rapa tem entrega e montagem grátis Colchão duo espuma casal Por R$ 839 Roupeiro com cinco e seis portas Por R$ 699 R$ 699 Cada Mas é só esta semana Rapa Móveis Aqui você economiza mesmo Estamos de volta com o Mega Fight MFC 25 Para você Você já sabe muita informação Você está ligadinho aí Você já viu aí a pegada do Eduardo Jacarezinho Está querendo mil dólares Está querendo também ficar dono do cinturão E a porrada vai ser grande Vai ser contra outro grande atleta O cara é bom É o Davi Rock Vai ter porradão Da melhor qualidade Você fica ligado na preparação Tudo aquilo que está acontecendo nos bastidores Como está a preparação do Eduardo Jacarezinho Vamos à matéria Fala pessoal Na matéria anterior Você conheceu o Elbert Boica Que também faz parte da Academia Northwater E hoje eu estou aqui de volta Para falar um pouquinho Da trajetória do Eduardo Jacarezinho Eduardo Castro surgiu em Itapiranga Comecei com meus oito anos na Academia Para o Jogo Social Aí começou a sair Eduardo Castro Jacarezinho é meu nome de ação De luta Nome de guerra E Jacarezinho surgiu em Itapiranga também Através do meu primeiro mestre O mestre Junior Silva Que me formou Formou o Jacarezinho E hoje em dia Está se tornando um dos atletas 5'7 E creio que logo logo Vou estar lá em cima E Jacarezinho vai estourar Se Deus quiser Vindo uma sequência de vitória muito boa Estava com 7'0 Aí fui fazer uma luta em Quari Muito arriscada Onde a vitória não veio Mas também não foi derrota Foi um aprendizado para mim Para a minha carreira E só para me fortalecer mais Essa derrota aí Para me chegar mais forte Na final do Mega Fight E totalmente diferente Mudar o jogo A preparação está a mil Estamos treinando 4 vezes por dia Estou fazendo cardio na Avenida das Torres Venho treinar de manhã Faço treino de Muay Thai de manhã De Jiu Jitsu MMA Terça-feira Quinta-feira E estamos fazendo um treino excelente Preparação física a mil Pronto para pegar essa vitória Se Deus quiser Eu vou para os 5 rounds Eu vou lutar os 5 rounds Se eu for para o chão Estou preparado para o chão E na trocação É minha praia Pode vir O mestre Rodrigo Me abraçou Tem um ano atrás Estou com um ano e dois meses na academia E porra É família aqui Um ajudando o outro Se um cai Os outros estão lá embaixo com eles Estão lá em cima Todo mundo está junto E é isso Significa família para mim Trabalhei bastante E só para deixar claro Que essa categoria não é minha Eu estou em 57 E meu mestre Acredita em mim Meu potencial E me colocou lá na categoria em cima E sabia que nós ia chegar na final Se Deus quiser Eu trazer o cinturão É mil dólares para a casa Quando eu fui assinar o contrato Pela primeira vez Lá ele me viu Perguntou se eu era o Jacarezinho Eu respondi que sim E ele falou para mim Passar que nós íamos topar logo Na segunda fase Só que sempre não dava certo E agora nós estamos na final Creio que essa é a hora E ele queria me pegar E é isso Vamos estar aí na mão A luta é muito imprevisível E pode vir Estou preparado Irmão Não perca gente Que é dia 16 de setembro Duas finais Aí vai ser transmitido ao vivo Pelo canal do Youtube Da TV Mascate E aí E aí E aí E aí E aí